Música Bem vindos a mais chupado pra especial No programa de hoje eu quero falar sobre a Miss Marvel A Kamala Khan Da Willow Wilson Eu sempre esqueço o nome é Willow É G Willow Wilson, esqueceu o nome, o G que significa Peguei esses dois encadernados Que tá na minha pilha de leitura há muito, muito tempo Eles foram lançados em 2016 É do Totalmente Nova Marvel Ou Nova Marvel Foi lançado em 2014 nos Estados Unidos E eu peguei pra ler Uma porque eu sempre quis ler a personagem E outra que a Panini acabou de lançar Uma nova coleção que chama Marvel Teens Eu não comprei essa coleção Mas ela vem num formato um pouquinho menor Do que o formato americano E ela compila vários títulos diferentes Mais pro mercado teenager Mais pro público adolescente Um deles é Miss Marvel E o interessante dessa coleção É que ela traz São edições de 250, 300 páginas Apenas 35 reais Não que 35 seja apenas Porque é um valor alto Mas não comparado com tudo Que tá sendo publicado atualmente Por 35 reais Eu acho que a gente compra Uma revista em formato americano De 120 páginas atualmente Tô chutando, não sei exatamente os valores Eu só sei que eu tô irritado Com o aumento dos preços Mas essa Marvel Teens Ela tem uma proposta bem interessante De trazer revistas, títulos Que foram ou não publicados no Brasil Pro público adolescente E são histórias muito boas Miss Marvel é uma delas Eles vão publicar justamente Esses dois encadernados Da 1 até a edição número 11 Mais a Marvel All New Marvel Now.1 Que vai contar a origem da personagem Mas tem outros títulos Já foi lançado do Miles Morales Dos Campeões Campeões inclusive eu devo ter falado Em 2016, 2017 Algum vídeo sobre essas histórias Miles Morales já lhe faz tempo Tem a Aguinha-Aranha A Gaviã-Arqueira O Homem-Aranha Ama Mary Jane E agora a Miss Marvel O Homem-Aranha Ama Mary Jane É a única que eu não li E a Gaviã-Arqueira Eu tô preparando um vídeo É uma fase que não foi publicada Aqui no Brasil Mas eu já comentei sobre A metade desse encadernado Que tá sendo publicado agora Num outro vídeo Já faz algum tempo Eu tenho os dois em inglês O segundo eu comprei Bem depois Mas enfim A personagem da Miss Marvel Ela fez muito sucesso nos Estados Unidos Ela junto com Miles Morales São as grandes criações Dessa década de 2010 E que entraram no universo Marvel De uma forma com os dois pés no peito Com um personagem muito complexo Interessante E que fez vários fãs E é bem legal a personagem Eu já gostava dela nos Campeões E agora além dessas primeiras histórias Eu gostei ainda mais Nessas primeiras edições A gente vai acompanhar A vida pré-adolescente Da Miss Marvel Deixa eu mostrar um pouco Os desenhos também são muito bons Eles casam muito Muito bem com a história Com a ideia da história Que tá sendo proposta Pela Willow Wilson Os desenhos aqui São do Adrian Alfona Que já trabalhou com fugitivos Ele tem uma coloração Um tanto traço Mais solto Quase Quase de desenho animado Mas ainda com essa coisa Mais realista dos quadrinhos Que almeja o realismo dos quadrinhos As cores num tom mais sépia Talvez Ou pelo menos mais terroso E tudo dá uma certa nostalgia A leitura da Miss Marvel Como se eu estivesse lendo Alguma revista que eu tenha gostado Durante a minha adolescência Durante a minha infância Mas não conhecendo ela Sendo uma coisa inédita Outra coisa que é bem interessante É que Miss Marvel Ela é super fã de quadrinhos Ou na verdade de super heróis Ela é nerd de super heróis Conhece todo mundo E no momento que ela começa A ter super poderes Ela não tem aquele conflito De ser ou não ser Ela é E ela vai tentar fazer O melhor que ela puder Com os poderes Que ela aprendeu Claro Com conflitos Ela tem os seus conflitos Com os pais Tem toda a questão dela ser muçulmana Os pais Ela vem Os pais veio da Palestina Embora ela seja norte-americana Ela mora em New Jersey Que não é Nova York Então tem vários Vários desses Não são problemas Mas vários desses elementos Que vão Tornar a personagem Muito interessante Muito mais complexa E os roteiristas A roteirista aqui Sabe trabalhar isso muito bem Então minha câmera Tá dando problema Não sei porquê Mas a terceira vez Que eu tô gravando Esse encerramento do vídeo Porque gravou só até a metade Acabou a bateria Tive que Colocar pra carregar E esse final Eu falei Duas vezes Pra câmera Sozinho Mas Enfim Kamala Khan É uma personagem Muito legal Esse primeiro encadernado Ela vai mostrar Principalmente A origem dela Ela começa Sem poderes Ela ganha os poderes Por causa das nevas terrígenas Em 2014 Estava na moda E os X-Men Faziam parte da Fox Então Não podia explorar Com filme A Marvel falou Coloca inumano Inumano pra todo Quanto é lado Kamala Khan É uma inumana Mas uma inumana Que deu certo E aqui Mostra um pouco Da origem Acho que o grande Lance Da Miss Marvel Embora tenha O primeiro embate Com um vilão Bizarro Que é O inventor Ele é um clone Que deu errado Do Thomas Edison Que se transformou Num periquito Numa Cacatua do mal Que quer dominar O mundo Com um texto Um discurso Ambientalista Super Super demagogo Que é só pra controlar Mesmo Os adolescentes Aqui a cacatua A cacatua do mal E O grande lance Na verdade Não é nem isso Os conflitos Os conflitos dela Com a família Que é paquistanesa Que é Muçulmana Ela sofre xenofobia Na escola Aquela xenofobia Velada Sabe Aquelas piadinhas Sem graça Mas que machucam muito A pessoa que está levando E a pessoa que está Fazendo Se torna Completamente popular Então vai trabalhar Muito com isso A Kamala Khan No fim É uma adolescente Que quer se sentir Inserida Entre os seus Entre as pessoas Da sua idade E ela não consegue Por ela ser Um pouco diferente Por ela ser nerd Por os pais Serem muçulmanos E o problema Não é ela ser diferente Todo mundo É diferente É que ela não Acaba não sendo aceita Pelos Por parte das pessoas Da escola É um conflito normal Que a gente vê Em várias séries Adolescentes Enfim O primeiro encadernado É isso O segundo encadernado Vai dar continuidade Ao inventor E aí a Kamala Khan Vai atrás dele Mas tem participações Especiais muito legais Como por exemplo O Wolverine Que vai estar Nessa primeira história E depois Os inumanos Em especial Dentinho Que vira quase que O animalzinho De estimação Que vai Teletransportar ela Para tudo Quanto é canto Bem Enfim A revista Da Miss Marvel É muito É muito divertida Eu gostei Bastante Dessa Dessa pegada dela Tem já Pegada social Já está sendo Já está sendo Trabalhado Desde as primeiras edições Eu fui conhecer ela Nos campeões Que eu gosto bastante Mas ler ela Nas primeiras Nas primeiras histórias É uma personagem Que deu para perceber Que ela já nasceu grande Desde o início Enfim Essa foi Miss Marvel Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chocado Para o Facebook Me sigam no Instagram No roboprestogaudio Compartilhe o vídeo Para as pessoas Conhecerem mais A Miss Marvel Vai sair série dela Espero que a série Se baseie bastante Nessas Nessas primeiras edições Até com O Inventor É um Personagem peculiar Quero ver ele Em live action E É uma coleção Muito legal Essa Marvel Teens Que a Panini Está trazendo Ela começou com Miles Morales Vai vir o segundo Encadernado Já do Miles Morales Com as edições Até a 25 Então Aponta Que deu certo Tem outras séries Como eu disse A Gavia Arqueira Muito legal A própria Miss Marvel Os Campeões Que inclusive eu tenho Vídeo Acho que no começo Em 2016 2017 Porque não é tão Na verdade É mais recente Do que a Miss Marvel O título Dos campeões A Guaia Aranha Não gosto tanto Mas conversa bastante Com o público Ela fez bastante sucesso E tem a revista Da Mary Jane Também Que é uma revista Um pouco mais antiga Que eu não li Mas também Não falaram Tão bem No geral É um formato Interessante É um formato Mais barato Do que O que a gente Está encontrando agora Com muitas edições Com 12 edições 250, 300 páginas Enfim É isso Já falei Comente aqui Se vocês gostam De Miss Marvel Ou não gostam Gostaram dessa Proposta do Margotin Ou não A gente conversa Comentários Compartilha o vídeo Curtam o canal Me sigam no Instagram Arroba Persogal Onde eu falo sobre filmes E séries Todos os dias Com resenha nova Também Entra no Anchorage Ou no Spotify Para quem gosta de podcast Procura por Fortaleza Quântica É um podcast Que eu falo Junto com amigos meus Sobre temas variados Um dos últimos temas Foi sobre Samurais e cowboys Falamos um pouco Sobre o histórico deles Como que eles são tratados Pelo cinema E pelos quadrinhos Demos algumas Sugestões de leitura E de filmes Séries Para assistir Então Fortaleza Quântica Vale a pena Está divertido gravar Mas ouçam Espero que seja divertido Também para ouvir E além disso Tem o link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal Miss Marvel Está por ali Está na Amazon Vários dos encadernados É possível encontrar Inclusive os encadernados Desse Marvel Team Vou ficando por aqui Como eu disse É a terceira vez Que eu estou finalizando O mesmo vídeo Espero que tenha funcionado Dessa vez A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Até mais Obrigado.